E o PIX recebeu uma nova modalidade de pagamento nesta segunda-feira. Agora, segundo as normas do Banco Central, os bancos e instituições financeiras devem oferecer obrigatoriamente o PIX agendado recorrente. A nova forma de pagar com PIX permite que você agende pagamentos do mesmo valor para cair sempre na mesma data. Um exemplo prático de quem pode tirar proveito dessa novidade é quem paga aluguel para outra pessoa física. Profissionais autônomos também podem receber o pagamento pelo PIX agendado recorrente. Mais informações em detalhes estão no QR Code que aparece agora na sua tela. Acesse e confira. E a Volkswagen vai trazer de volta uma marca que fez muito sucesso décadas atrás. Contudo, esse lançamento vem com uma nova identidade. Vamos conhecer. Os veículos da Scout fizeram certo sucesso nos anos 1960. E a empresa produziu modelos off-road até 1980. Em 2020, ela foi adquirida pela Volkswagen, que em 2022 criou a Scout Motors, para dar um novo perfil elétrico aos modelos da marca, sem perder o estilo robusto. Agora, dois novos veículos foram apresentados, o SUV Scout Traveller e a picape Scout Terra. Ambos contam com uma opção de gerador a gás integrado, chamado Harvester, que remete às origens dos modelos da montadora de seis décadas atrás, sem comprometer a experiência elétrica. As expectativas são de 563 quilômetros de alcance elétrico, além de opções superando 805 quilômetros com o gerador a gás. Pneus de até 35 polegadas e capacidade de reboque de até 4,5 toneladas são algumas das características que deixam os dois veículos aptos para trajetos dentro e fora das estradas. Outros detalhes são a motorização de 138 quilograma-força-metro de torque e a aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora em 3 segundos, dependendo da versão. Apesar de planos iniciais para lançamento em 2026, eles não devem chegar ao mercado antes de 2027. A Scout planeja vender os novos elétricos diretamente aos consumidores, evitando concessionárias. E os preços devem começar abaixo de 60 mil dólares, algo próximo a 342 mil reais na conversão atual, sem considerar diferenças de impostos ou taxas. A Boeing tenta ser uma das líderes nessa caminhada tecnológica, mas vem enfrentando dificuldades. Vamos ver os detalhes na reportagem. A Boeing tem uma história aeroespacial muito importante, sendo famosa por levar os primeiros humanos à Lua em parceria com a NASA. Mas esse setor de viagens espaciais pode estar chegando ao fim na empresa, que vive dificuldades financeiras. Pesa em cima disso uma sequência de problemas e atrasos em projetos espaciais. De acordo com o The Wall Street Journal, o novo CEO da Boeing, Robert Kelly Erdberg, está reavaliando os ativos da empresa para tentar conter as perdas financeiras. Erdberg, que assumiu o cargo em agosto, acredita que a venda de algumas divisões pode ajudar a reequilibrar as contas da Boeing. Entre os ativos na mira estão a espaçonave Starliner e todas as operações ligadas à Estação Espacial Internacional. A Starliner, em especial, passou por contratempos sérios. No primeiro voo de teste, com dois astronautas a bordo, para uma estadia de apenas alguns dias no laboratório orbital, a cápsula foi considerada insegura para o retorno deles à Terra. Isso fez a NASA ajustar o cronograma e substituir a nave para essa viagem de volta. Enquanto a Starliner retornou sem tripulantes, uma nave da SpaceX vai trazer a dupla de astronautas de volta só no ano que vem. Essa situação aumentou ainda mais a pressão sobre a Boeing, que também viu nos últimos anos a SpaceX ganhar destaque, assinando contratos valiosos com a NASA. A Boeing não está apenas lidando com problemas no setor espacial. A divisão de aviação da empresa enfrenta dificuldades com os trabalhadores que estão em greve, o que atrapalha a produção de aviões. E no setor de defesa, as perdas somam bilhões de dólares, incluindo prejuízos na fabricação de caças e helicópteros para o Pentágono. A ideia de vender a divisão espacial ainda está em estágios iniciais e nada foi decidido. Mas, segundo o Wall Street Journal, Hardberg está explorando todas as opções. Em setembro, ele já demitiu o chefe da Divisão de Defesa e Espaço da Boeing, mostrando que mudanças estão a caminho. Vale lembrar que a Boeing ainda trabalha no Sistema de Lançamento Espacial da NASA, o SLS, voltado para a missão Artemis de Exploração Lunar. Apesar de alguns problemas, o foguete fez o primeiro voo de teste bem-sucedido há cerca de dois anos. Só que o futuro da Boeing no espaço é incerto. Resta saber se a empresa continuará competindo nesse setor ou se passará o bastão para outras companhias.